Música Sara nesse mundo nada, Sara tudo morre, tudo para nessa vida que não lhe cai bem Tudo conspira, tudo vive de mentira, tudo que se tem se tira, se baseia sempre num porém Implora que o eterno seja agora, que um instante não demora, mas não chora e não se faz desdém Ouçaria esse mundo que não sara com o choro de ninguém Sara a ilusão sai muito cara, teu sorriso te declara, teu segredo só te faz refém Um detalhe que se grite ou que se cale, não importa, já não vale o sofrimento pra se ter alguém Mas nota que a vida é meio torta, toda cor ela desbota, todo vício nunca vem pro bem Ouçaria esse mundo que não sara com o choro de ninguém Não me serve de alento o sofrimento que se tem por morrer ou por matar E todos são reféns dos mesmos erros que não vão querer mudar Eu só sigo a minha sina de humano que é demasiado humano, só não sabe se entender Vou fazendo e desfazendo tantos planos que me levam a enganos ou me levam a você Mas sara nesse mundo nada, sara tudo morre, tudo para nessa vida que não lhe cai bem Tudo conspira, tudo vive de mentira, tudo que se tem se tira, se baseia sempre num porém Implora que o eterno seja agora, que um instante não demora, mas não chora e não se faz desdém Ouçaria esse mundo que não sara com o choro de ninguém Não me serve de alento o sofrimento que se tem por morrer ou por matar E todos são reféns dos mesmos erros que não vão querer mudar Eu só sigo a minha sina de humano que é demasiado humano, só não sabe se entender Vou fazendo e desfazendo tantos planos que me levam a enganos ou me levam a você Oh sara nesse mundo nada, sara nesse mundo nada, sara tudo morre, tudo para nessa vida que não lhe cai bem Tudo morre, tudo conspira, tudo vive de mentira, tudo que se tem se tira, se baseia sempre num porém Tudo conspira, tudo conspira, tudo vive de mentira, tudo que se tem se tira, se baseia sempre num porém Oh sara, a ilusão sai muito cara, teu sorriso sai muito cara, teu sorriso te declara, teu sorriso te declara Que se grite ou que se cabe, teu segredo só te faz reféns dos mesmos erros que não lhe cai bem Por um detalhe que a vida é meio torta, toda cura, a ilusão sai muito cara, se baseia sempre num porém Com o choro de ninguém Oh sara e esse mundo que não sara com o choro de ninguém Oh sara e esse mundo que não sara com o choro de ninguém Oh sara e esse mundo que não sara com o choro de ninguém Oh sara e esse mundo que não sara com o choro de ninguém